Não receba méritos por influência Receba méritos por merecer Saiba que o remédio do ignorante é a própria ignorância Mentes inteligentes, star champion Beneclore, the next Tás preparado, né? Ok Allahu Allah, Muhammad, Shallah Mioko Shukuro, juro, juro, juro O tempo está passando e a verdade está chegando Me chamam puto magro, faço deita só com mango Umas tropas incomodo e me chamam de diabo Eu não sou culpado, digo esse é o meu trabalho Diva-se com o fião, me deixou rap e ao meu lado Desculpa, há demora, estava a estudar mercado Os putos me perguntam, onde é que estás preparado? Olha só para os vés, porque querem lá frente Não vem que tem gente, que é verdade e puto Olha, não tem graça Eres só maninhas, estão em xer a toda praça Rap não anima e é tipo uma desgraça Olha só para tal, tal, faz palhaçada Vou lutar contra que não haja uma desgraça E a vida, a família está bem Dinheiro não temos, mas está tudo bem A malta no ruto está bem Andamos em grupo e não há ninguém Nos falta dinheiro, mas está tudo bem Hip-hop toca Os contas estão bem Meus adenhar Meus adenhar Meus adenhar Afrito o bem neste game number one Continuo nessa track, é para como estás a ver-me Eres tão de trás porque tenho com as tuas quentes O caminho é tão longo, meio-te ouve lá para frente Vou fazer o melhor, trabalhando com o avô Sacrifício, meu vício, vou chegar ao infinito Estou fixo, meu perfixo, estou a dir-te bem visto Nunca foi fácil e nunca é fácil Mas sim, eu lutei para poder tudo ter Vitórias, glórias, conquistei tudo Sem nenhum troco, apenas com a caneta e um papel Pensar e escrever tudo isso sem correr Ando-lindo lá em mim que nasce cur Fui reconhecido porque eu vim dia a dia Se eu não disser-se, afinal, quem diria? Oh, eu estou em sintonia Que a vida, a família está bem Dinheiro não temos, mas está tudo bem A malta no ruto está bem Andamos em grupo e não há ninguém Nos falta dinheiro, mas está tudo bem Hip-hop toca E as contas estão bem Meus adenhar Eu tenho um outro para acudir Mas sempre exigir Tu derrama as lágrimas quando me vens Isso dá cabo de mim Queria eu ver a juventude aliviada Dizes que não vives da palavra Mas todo o tempo falas Agradecer a Deus pela sabedoria Agradecer a Deus pelo dom da vida Agradecer a Deus pelo bom de cada dia Passos precipitados levam o prego E isso é o que dá Que a vida, a família está bem Dinheiro não temos, mas está tudo bem A malta no ruto está bem Andamos em grupo e não há ninguém Nos falta dinheiro, mas está tudo bem Hip-hop toca E as contas estão bem Meus adenhar E a vida, a família está bem Dinheiro não temos, mas está tudo bem A malta no ruto está bem Andamos em grupo e não há ninguém Nos falta dinheiro, mas está tudo bem Hip-hop toca E as contas estão bem Meus adenhar É tudo bem Ex-am lara Ex-am lara Ex-am lara